Bolsonaro ameaçou ou não ameaçou a mulher, a ex-mulher dele de morte? Bem, gente, estamos de novo no episódio Miriam Cordeiro. É aquela velha história, né? Recentemente, Ciro Gomes já foi acusado de atacar a Patrícia Pilar, ela teve que ir a público desmentir isso. Lá no passado, Lula esteve envolvido com aquela acusação paga pelo Collor de que ele tinha pedido para Miriam Cordeiro, ex-esposa, fazer aborto. E agora o Bolsonaro atacado por essa história de que ele teria ameaçado a mulher. A diferença entre essas histórias, e existe, infelizmente existe, é que no caso do Bolsonaro, há um documento da ex-esposa, na embaixada, onde está todo o histórico dela pedindo realmente ajuda para ficar no exterior por conta da ameaça do Bolsonaro. Agora, então, ou ela mentiu antes, ou ela está mentindo agora quando ela diz que não foi ameaçada. O problema todo é o histórico, não é? O histórico do Bolsonaro é que não ajuda. Ele empurrou a deputada, ele partiu para a agressão verbal muito dura em cima de jornalistas, ele teve aquele episódio com a Preta Gil que é deplorável de racismo, e ele vem de uma história que já foi preso pelo exército, por terrorismo, ele vem de uma história que não é boa. O passado dele o condena. Então, acaba gerando esse tipo de coisa. E é por isso que é difícil pôr um cara desse na presidência. Porque mesmo que ele tivesse equipe econômica, ele não tem. Mesmo que ele tivesse algum projeto de governo viável, ele não tem. Mesmo que ele fosse uma pessoa inteligente, ele não é. E tudo isso, ainda assim, com esse passado agressivo, é perigoso. É perigoso na presidência. Então, está agrupando tudo o que é ruim nele. As pessoas acabaram se esquecendo que ele foi malufista por 30 anos, portanto, partícipe do partido mais corrupto da república. E as pessoas estão se esquecendo também que ele fala e desfala a qualquer momento. Ele agride uma pessoa, às vezes vai às últimas consequências e logo depois ele diz que estava brincando. Há programas de televisão onde ele ataca gays, mulheres, negros, ataca tudo de uma vez. E agora ele quer se desfazer disso, mas o passado cobra ele a todo momento. Essa ex-esposa dele, muito provavelmente, fez tudo o que fez, sim, porque está registrado. E se fez por fatos reais ou não, a verdade é que fez. E, portanto, agora está nessa situação aí onde pode ter o ex-marido como presidente e não quer ter um inimigo como presidente. Então, ela está no mato sem cachorro, está desesperada, atacando a folha. E o Bolsonaro não tem mais defesa, não tem mais defesa, porque é muita coisa ruim agrupada. Se não bastasse isso, se não bastasse isso, ainda por cima agora sim surgiu contra aqueles que até têm simpatia por ele, que são os policiais. Vem dizer que a Polícia Federal não está investigando o caso da facada, que está aí mancomunada com o PT. Pelo amor de Deus, Bolsonaro, tenha santa paciência. A Polícia Federal aí prendeu PMDBistas, prendeu petistas, está fazendo um bom serviço. E dentro da Polícia Federal é o único lugar, é o único lugar que ainda tem algumas pessoas inteligentes que são simpáticas a você. O resto, não que está simpático a você, realmente de inteligência tem pouco. Então, Bolsonaro, não tem jeito. Se você ganhar, você perdeu, porque você não governa. Desse jeito você não governa. Você é muito topeira, muito burro.